O salvador me quis buscar do meu pecado, me salvar, por sua graça singular, Jesus me levantou, da perdição me levantou, por sua mão me levantou, com o santo amor, meu salvador, da perdição me levantou. Perido por pecado meu, pra me salvar, Jesus morreu, por ele salvo, já sou eu, Jesus me levantou, da perdição me levantou, por sua mão me levantou, com o santo amor, meu salvador, da perdição me levantou. Por ele sempre viverei, pertenço agora a sua grê, com alegria o louvarei, porque me levantou, da perdição me levantou, com o santo amor, meu salvador, da perdição me levantou.